Olá, este é o programa Medina Jazad, eu sou jornalista Medina Jazad, muito obrigado pela sua audiência, você que acompanha o nosso programa em Uberaba, você que acompanha o nosso programa em todo o Brasil, e você também do exterior que acompanha o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Se você não fez ainda uma visita ao nosso site, que é o www.medinajazad.com, é hora de você fazer uma visita e fazer o pedido de nossos produtos, é hora de você prestigiar os nossos colaboradores. Eu disse bem, site Medina Jazad. Vamos falar de Uberaba. Eu quando falo que traficante está pipocando na cidade de Uberaba, você acha que é papo furado, você acha que é conversa fiada. Quando eu digo pra você que eu gosto de ver o traficante preso ou guardado a alguns palmos, que esse negócio de sete palmos hoje também é balela, é conversa fiada. Hoje já não se coloca mais ninguém a sete palmos. Hoje acabou isso aí. Então se eu falar aqui pra você que eu gostaria de ver o traficante a sete palmos, estaria mentindo. E mentir não é do meu feitio. Então gostaria de ver o traficante preso ou no caldeirão fervendo, derretendo. Porque quando eu falo pra você que traficante não tem jeito, porque não tem mesmo. O cara ele fica preso, sai, vai vender de novo. Vai voltar para as atividades, comercializar o entorpecente. Muito bem. A polícia militar, né, a polícia militar em Uberaba, fez a prisão em flagrante de um delinquente, de um traficante. Dentro de 14 dias, nesse espaço de 14 dias, ele fora preso 4 vezes em flagrante. 4 vezes. Dessa última vez agora, a polícia encontrou em poder dele 19 trouxinhas de cocaína. 19 papelotes de cocaína. Quando a polícia o abordou, a pergunta de praxe, o que que você faz da vida? Porque geralmente os militares, a polícia, perguntam o que o cidadão faz, né? Pra dar uma maneirada ali na abordagem. Mas como ele já é um velho conhecido da polícia militar, nem precisa fazer a pergunta de praxe. O que que você faz? Qual que é a sua ocupação? Então, a polícia já tem conhecimento dele. Ele já é um velho conhecido da polícia. Quando ele avistou a polícia militar, ele tentou se desfazer dos 19 papelotes de cocaína. Mas não teve jeito. Como já é um velho conhecido da polícia, a polícia acabou encontrando com ele 19 papelotes de cocaína. E ele disse aos policiais, Oh, vocês já me conhecem. Eu sou empresário do ramo de Entorpecentes e Uberaba. Então, tá aí. Mais um mipo empresário da área que acaba preso em Uberaba. Dentro de 14 dias. A quarta vez que ele é preso em flagrante. Então, quando eu falo que o cara, o traficante, ele não tem jeito. Ele é preso. A polícia faz o trabalho. Faz a prisão em flagrante. Leva até uma delegacia de polícia. O delegado vai ouvir, gastar papéis, aquela coisa toda. Encaminhando para a justiça, o juiz o coloca em liberdade. Por quê? A lei diz, tem a brecha nas leis. Então, deveria ter uma lei nesse país. Pegou o cara, igual em alguns países, pegou o cara traficando, ele vai parar na ponta da corda com um nó. Porque traficante não tem jeito. Traficante não tem recuperação não, gente. Você que pensa aí que traficante vai ficar guardado, vai sair o santinho, não vai não. Ele vai voltar a traficar novamente. Então, para matar aí o mal pela raiz, teria que ter uma lei no país. Pegou o traficando, flagrante, executa. Este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. Muito obrigado pela sua audiência. Você de Uberaba, Minas Gerais. Muito obrigado pela sua audiência. E você, de todo o Brasil que acompanha o nosso programa, eu agradeço pela sua presença. Você que não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao nosso site. Que é o www.medinajazade.com Em nosso site, você encontra centenas de produtos, inclusive produtos Amostra Grátis. O produto Amostra Grátis, você só paga o frete. Recebe o produto no conforto da sua casa, em qualquer parte do Brasil. Através de uma transportadora ou através dos correios. Você, está esperando o quê? É hora de você fazer uma visita ao nosso site. É hora de você prestigiar os nossos colaboradores e fazer o pedido do seu produto em nosso site. Neste você pode confiar. É coisa nossa, é coisa boa. Vamos falar de Uberaba. Continuando em Uberaba. Uma senhora de 68 anos cai no golpe do WhatsApp. Ela cai no golpe do WhatsApp. É isso, Tomila. Já é um golpe bem manjado. Eu não sei como que ainda as pessoas acabam caindo nesse golpe. Que é mais antigo que o WhatsApp. Quando o WhatsApp nasceu, o golpe já estava andando. Já era um bebezinho que já estava começando a andar. E foi, né, aperfeiçoado no WhatsApp. Porque esse golpe já existia no telefone residencial. Já existia no celular. Mas com a mensagem no WhatsApp, ele foi dado uma aperfeiçoada a mais. Foi dado uma tarimbada, um traquejo para melhorar o golpe. Muito bem. Essa senhora de 68 anos de Uberaba recebeu uma ligação do TDD 31. Este número 031, operadora, fica ali para as bandas de Araguari, em Minas Gerais. Ela em Uberaba. Ela recebeu esta ligação e do outro lado se passava pelo filho dela. Ô, minha senhora, tem 68 anos, dinheiro está sobrando, né? Dinheiro aí está sobrando. Está sobrando. Realmente o dinheiro na sua conta bancária está sobrando. Bom, por que que está sobrando? Ela recebeu a ligação do 031. Dizendo que era o filho dela do outro lado e pedindo uma transferência para a sua conta bancária. Ela acabou passando várias transferências para o suposto filho dela que estava do outro lado, pedindo dinheiro para a sua mãezinha em Uberaba. Muito bem. No total dessas transferências, ela acabou passando R$ 66.991 para o suposto filho dela do outro lado que estava pedindo o dinheiro para a mãe. Ela transferiu num total de R$ 66.991 para o suposto filho dela que está em Araguari. Bom, aí ela aguardou, veja bem, como ela não está preocupada com o dinheiro. Ou não estava preocupada com o dinheiro. Ela aguardou tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Depois que ela tomou a segunda dose, que ela resolveu procurar a polícia para fazer a denúncia do golpe que ela for alesada no WhatsApp. Bom, o fato aconteceu no finalzinho já de abril, agora de 2021. Hoje nós estamos aqui dia 27 de maio de 2021. Bom, se o fato aconteceu no finalzinho de abril, e hoje já estamos dia 27 de maio de 2021, ela não estava preocupada ou não está preocupada com o dinheiro que ela caiu no golpe. de um total de R$ 66.991. O dinheiro que ela passou para os bandidos. Então aí a senhora de 68 anos de Uberaba, tem dinheiro para dar para os bandidos. Não está preocupada porque ela esperou para fazer a denúncia à polícia. Todo esse tempo ela esperou para fazer a denúncia à polícia. Se ela não está preocupada no golpe que ela caiu e perdeu R$ 66.991, se ela não está preocupada com o seu patrimônio, eu, o jornalista Medina Jazad, vou estar preocupado? Não estou preocupado. Ela tem dinheiro de sobra para dar no golpe. Então continua dando, continua dando dinheiro para os bandidos, né? E você que cai nesse golpe manjado, tu é burro, você é otário. Você que recebe o pedir dinheiro de um parente, aliás, você não tem que dar dinheiro para parente também, não. Parente que se dane. Quando você está precisando, você vai pedir dinheiro para parente, parente não te socorre? Então para que você vai dar dinheiro para parente ainda, mais em WhatsApp ainda? Ah, tem dó. Parente não está nem aí para você, viu? Parente não está nem aí para você. Esta que é a realidade. Você pedir um real emprestado para um parente, ele vira a cara para você. Para que você vai dar dinheiro para parente? Ainda vai dar dinheiro para golpista em WhatsApp? Então fica alerta aí, fica atento. Se você cair em golpe no WhatsApp, o problema é teu, você gosta de dar dinheiro para bandido, viu? Este é o programa Medina Jazade. E eu sou o jornalista Medina Jazade. Muito obrigado pela sua audiência. Você de Uberaba, você de todo o Brasil que acompanha o nosso programa, e você também de exterior. Muito obrigado. Você que não comprou ainda, está esperando o quê? Para comprar em nosso site. É hora de você fazer uma visita e meter a mão no bolso e comprar os nossos produtos, prestigiar os nossos colaboradores. Você tem escorpião no bolso aí que não quer comprar o nosso site? Por quê? Vai lá, procura um produto que vai agradar aí a sua pessoa, faz o pedido, vai receber o produto na sua casa, em qualquer parte do Brasil, através de uma transportadora, através dos correios. É hora de você prestigiar o nosso site. É hora de você meter a mão no seu bolso. Tem escorpião no bolso que não quer comprar no nosso site? Deixa de maldade. Vai lá, faz o pedido. Neste você pode confiar que é coisa nossa, é coisa boa e eu assino embaixo, viu? Escolhe dar um produto. Temos cápsula para tudo que você pensar, viu? O mundo das cápsulas você encontra em nosso site, né? O mundo das cápsulas, né? O mundo da beleza também, da mulher, você encontra em nosso site. Tira esse escorpião aí, esse escorpião não vai picar mais não. Escorpião que está no seu bolso, quer meter a mão no bolso? O que é isso? Vai lá prestigiar, compre nosso site. Navegue nosso site. Nosso site é o www.medinajazade.com Falando de Uberaba ainda, vamos falar da vergonha na cara. Na travessia ali da 050 com a 262, próximo a Havan e o Mar de Minas, nesta semana aconteceu um acidente trágico. O motoqueiro acabou colidindo com uma pessoa que estava conduzindo uma bicicleta. Na pancada, o motoqueiro acabou jogando o rapaz da bicicleta na mureta. E o condutor da bicicleta acabou tendo traumatismo ucraniano e morreu no local. O condutor da moto acabou caindo e batendo também a cabeça da guia na mureta e teve morte no local. A perícia foi chamada e compareceu ao local e encaminhou os dois corpos para o Instituto Médico Legal em Uberaba. Segundo informações da prefeitura, porque ali na rotatória, entre a 050 e a 262, está sem iluminação uma pagada. Segundo informações da hipocrisia, da pouca vergonha da prefeitura municipal de Uberaba, já comunicou o fato várias vezes a concessionária, que também é uma bandida, que não está nem aí para o transeúnte se está andando no escuro, não está andando no escuro, circulando no escuro, não. Então, essa bandida desta concessionária, que é responsável pela iluminação no local. Segundo a mais bandida ainda, que é a prefeitura de Uberaba, diz que já comunicou o fato várias vezes a essa bandida dessa concessionária, que só quer engordar os cofres dela mesma. Segundo a prefeitura, já comunicou o fato várias vezes da falta de lâmpadas no local, e até agora a concessionária não deu um parecer se vai colocar ou não as lâmpadas. Agora, depois que aconteceu duas vidas ceifadas ali no escuro, aonde o motoqueiro acabou colidindo ao condutor de uma bicicleta, e os dois tiveram morte no local. Agora, segundo a prefeitura municipal de Uberaba, vai tomar as providências e colocar as lâmpadas ali que está faltando para voltar à iluminação. Agora eu pergunto à prefeitura municipal de Uberaba, e pergunto a esta bandida também desta concessionária, vão indenizar o parente aí, ou os parentes das vítimas do motoqueiro e da pessoa que estava conduzindo a bicicleta, cabe-se um processo em cima desta prefeitura de Uberaba e um processo em cima desta concessionária que é responsável pela iluminação. A prefeitura joga a culpa em cima da concessionária, que é uma bandida também. Segundo a prefeitura, já comunicou o fato várias vezes, a concessionária, mas essa tal concessionária não deu nem um oi de volta. E a prefeitura não tomou... Agora, depois que aconteceu as duas mortes no local, a prefeitura disse que vai resolver o problema. Cabe um processo sim dos familiares em cima da tal concessionária e da prefeitura de Uberaba. Lamentavelmente, o poder público não está nem aí para o contribuinte que paga os seus impostos. É lamentável. Este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. Muito obrigado pela sua audiência. Você que acompanha o nosso programa em Uberaba e em todo o Brasil. Olha, se você não fez ainda, é hora de você fazer uma visita em nosso site e comprar em nosso site, que é o www.medinajazade.com. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazade, o homem. Verdade. Medina Jazade, o homem. Medina Jazade.